Meu nome é Jonatas e esse é um pronunciamento oficial. Este vídeo terá continuação semana que vem, porque o vídeo sobre o capítulo 9 ficou com 40 longos minutos e eu não quero repetir a experiência de editar uma hora e meia de vídeo. Aqui estamos mais uma vez com o livro Filosofando, capítulo 10, das autoras Maria Lúcia Ruda Aranha e Maria Helena Pires Martins. E aqui nós estaremos vendo a filosofia moderna e a crise na metafísica. Uma coisa que precisa ficar clara é justamente essa relação entre o tempo cronológico e o tempo filosófico. Por quê? Porque os movimentos filosóficos nem sempre respeitam os movimentos históricos. Então a Idade Moderna se inicia antes da filosofia moderna. E a filosofia moderna termina depois que a Idade Moderna já acaba. Apesar de que todas as bases da filosofia moderna estão em períodos da Idade Moderna. Para vocês terem uma ideia, a modernidade é o período que se esboça no Renascentismo e termina na Revolução Francesa, em 1789. Ou seja, a Idade Moderna se inicia em meados do século XV com a tomada de Constantinopla pelo Império Turco Otomano. Termina no século XVIII, no Liberté, Igualité e Beyoncé. Porém, movimentos filosóficos não respeitam os marcos históricos, ultrapassando os limites. O que significa que a filosofia moderna pode ser rastreada até início do século XX, que foi o século em que eu nasci. René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, este homem de cabelos lisos e sedosos, com seu bigodinho sem vergonha, que nem o meu aqui, com seu nariz adunco e sua pele amorenada. Um francês maravilhoso. E é considerado o pai da filosofia moderna. E René Descartes está muito voltado para o movimento racionalista da modernidade. O que significa que eles priorizam as capacidades cognitivas, a razão. Eles priorizam os movimentos lógicos e matemáticos. Principalmente, essa galera do racionalismo está voltada para uma nova matéria, ou pelo menos para uma matéria que está acontecendo, que está se desenvolvendo durante esse período, que é a física. Então, todo o movimento moderno, ele basicamente está assentado sobre as bases científicas de sua época, voltados principalmente para a química e para a física. Tanto é que, se você tiver a curiosidade de ler alguma obra de algum desses filósofos, você vai ver o quanto eles se remetem às obras de Galileu, às obras de Copérnico, às obras de químicos e físicos que são famosos nessa época. A filosofia moderna, principalmente partindo desse ponto de vista de René Descartes, ela se preocupa com um método. A física possui um método praticamente perfeito, do ponto de vista lógico e racional, nesse sentido de que ela tem os seus experimentos, mas ainda assim ela se baseia na lógica da matemática. É muito bonito de ver o quanto na filosofia moderna você tentou fazer um projeto que tornasse a filosofia também metódica. É como se eu quisesse fazer com que todas as pessoas conseguissem pensar sobre liberdade, sobre Deus, sobre os mistérios da vida, a partir de um método que me guie seguramente, de forma lógica e racional, para as respostas certas. Descartes é um grande representante desse movimento racionalista devido à sua questão metódica de lidar com as suas dúvidas. Quais são os passos que Descartes indica para que as pessoas venham seguir? Primeiro passo, um pensamento, para ele ser de fato verdadeiro, ele precisa ser evidente, ele precisa ser claro e distinto, ele não pode ser algo obscuro, ele precisa ter as suas bases claras, a sua concepção precisa ser fácil de ser averiguada. Segundo passo, o pensamento precisaria ser analítico, ele precisa ter análise, toda análise tem a ver com quebra, quebrar em pedaços. É isso que a gente faz, por exemplo, com interpretação de texto, a gente quebra o texto para começar a compreender o que o conjunto quer dizer. Terceiro passo é sobre ordenação das ideias. As ideias precisam vir das mais simples para as mais complexas. Isso nos leva ao quarto ponto, que é o ponto de enumeração. Por que enumeração é importante? Porque enumerar envolve ordenar. Por mais que o passo anterior seja um passo de ordenação de ideias, a enumeração, ela te garante a capacidade de retomar uma ideia sem necessariamente perder o tempo recapitulando toda ela. Quando você abre um livro, existe um índice, existem páginas. Para que servem essas páginas? Para que você se localize. Essa é a questão de Descartes. Quando você enumera seus pensamentos, caso você queira revisitar um ponto desse pensamento, você consegue simplesmente pensar. Eu quero visitar o pensamento número 2. Claro que tudo isso é anotado. Não necessariamente é a sua memória trabalhando. Mas quando você anota e você... Ah, eu quero ver tal pensamento que está em tal página. E você vai lá, abre, revisita esse pensamento e é muito mais rápido, muito mais prático. Isso faz com que você tenha um método que te leve a reflexões seguras da vida. Nesse pensamento filosófico, Descartes tem tipos de ideias. Ele destrincha as ideias em tipos diferentes. Você tem as ideias que são factícias, aquelas que você cria. Você tem as ideias adventícias, que vêm de fora para dentro. E você tem as ideias inatas, que são aquelas que nascem conosco. E é a partir desse tipo de passo, desse tipo de método, com essas sistematizações das ideias, que Descartes chega na famosa frase Cogito Ergo Sum, que pode ser traduzida como Penso Logo Existo, ou ao pé da letra como Duvido Logo Sou. Eu sei que você já ouviu várias vezes as pessoas dizendo que Descartes chega à conclusão do Penso Logo Existo trabalhando a dúvida hiperbólica. Mas o que você não escuta o tempo todo é que essa dúvida hiperbólica só aparece porque ele está discutindo contra um cético. E o que é o cético da época de Descartes? É justamente aquela pessoa que sempre diz um talvez, um depende. Ele nunca afirma nada, ele nunca nega nada. Então Descartes, ele cria a dúvida hiperbólica como uma armadilha para céticos. Então, se você acha que todas as coisas podem ser questionáveis, então bora tentar questionar tudo, até chegar um momento em que a gente encontra uma certeza. E qual é a certeza que Descartes encontra que ele não pode duvidar que duvida? Porque se eu tento duvidar que eu duvido, isso não tira de mim o fato de que eu estou duvidando agora. E quem é que está duvidando? Eu! Então, Cogito Ergo Sum, Duvido Logo Sou. Além do racionalismo com o seu maior representante, que é o René Descartes, você tem o empirismo britânico. E esse empirismo britânico, ele basicamente prioriza as experiências. Experiências ao mundo real, experiência sensitiva. Devido a esse empirismo britânico, é que nós temos correntes filosóficas que lidam com a economia como liberalismo clássico e que lidam com a descrença, que seria um movimento cético. Francis Bacon, que viveu entre 1561 a 1626, ele foi conhecido pela célebre frase O conhecimento é poder. E ele tinha como teoria... O sistema científico, ele precisava se basear em constante observação. Porque, querendo ou não, os seres humanos criam ídolos. Ídolo vem da palavra eidos, grega, que é uma palavra que tem a ver com forma. Para Francis Bacon, os ídolos, eles desviariam a nossa atenção atraindo somente a forma e desviando do conteúdo, ou seja, evitando a verdade. Assim, ele elabora uma teoria com quatro ídolos. Ídolos da tribo, que seriam os preconceitos que nós carregamos devido às sociedades que nós participamos. Dois, ídolos da caverna, que seriam os ídolos individuais, que seriam os ídolos subjetivos, quando nós lemos, ouvimos e podemos até ter a informação certa. Mas quando a nossa subjetividade destrói, digamos assim, a objetividade da verdade. Três, ídolos do foro, que seria o ídolo do comércio ou da praça pública, onde as pessoas não tomam cuidado com suas palavras, fazendo com que a gente comece a viajar em ideias que pouco têm a ver com a realidade. O quarto, que são os ídolos do teatro, que seriam os ídolos da filosofia, que se desprendem cada vez mais da realidade, mesclando ideias com teologia. Uma coisa que é interessante é que, para combater esses ídolos, nós temos a experiência exaustiva, ou seja, só confiar naquilo que você pode ver. O problema que se instala aí é o que é que a gente confia, que a gente não vê. Quais são os conceitos que permeiam as nossas compreensões? Por exemplo, eu não vejo o número 1, o número 2 andando pela rua. Significa que a matemática não é confiável? Outro filósofo é o John Locke. John Locke é um árvore do questionador do inatismo. Ele acredita fielmente de que o ser humano é uma tábula rasa. E, principalmente nesse sentido, John Locke, que viveu entre o ano de 1632 e 1704, John Locke foi o principal opositor às ideias de Descartes. E, por conta disso, por conta dessa sua oposição, muitas pessoas acreditam e levam isso adiante de que John Locke é o fundador do movimento moderno. Nós temos um certo consenso de que René Descartes é um pouco anterior e é um pouco mais importante dentro da sua filosofia do que o próprio John Locke, apesar do John Locke ser o pai do liberalismo. Clássico. Uma das principais contribuições de John Locke é justamente essa compreensão de que o inatismo é uma mentira. Justamente porque uma criança precisa ser introduzida aos pensamentos matemáticos para ela compreender a matemática. Não é algo que está dentro dela. Por mais que ela compreenda a lógica, ainda assim essa lógica só é introduzida por meio do ensino. A criança precisa ser experimentada no mundo. Ela precisa ter experiências no mundo para começar a compreender o que é matemática. Tanto é que a gente aprende um pouco assim. Quando a gente está na escola, dificilmente a gente faz cálculos e principalmente na pré-escola, as crianças não fazem cálculos de pura matemática como 5 mais 5. É sempre 5 laranjas. O Joãozinho tem 5 laranjas. E Maria tem 5 maçãs. Quantas frutas os dois têm? Os dois têm 10 frutas. É sempre essa associação com o real. Justamente porque nós só passamos a abstrair por meio das experiências que nós temos no mundo. Nesse sentido, o inatismo é uma mentira para John Locke. Só que John Locke é um cristão. Como cristão protestante, um dos argumentos que ele utiliza justamente para ir contra o inatismo é a ideia de que Deus é perfeito. Que vai nitidamente de encontro ao argumento de Descartes. Porque se Deus é perfeito e de fato eu tenho uma ideia dessa perfeição, essa perfeição só pode ter vindo de fora para dentro. Deus é uma característica intuitiva. A partir do momento que eu sou introduzido a uma lógica, eu começo a compreender que nada que existe no mundo vem do nada. Todas as coisas provêm de algum lugar. O problema é que eu posso assumir que todas as coisas estão em constante criação dizendo que a natureza é eterna. Ou eu posso dizer que as coisas estão em constante criação porque existe um Deus que é eterno. Se eu parar para pensar, tudo o que eu vejo no mundo tem seu início, mas também tem seu fim. O problema é como é que tudo isso começou. Eu não faço ideia de como essas coisas começaram. Então eu apelo para Deus. Deus é aquele que criou todas as coisas do início ao fim. Ou então eu assumo que a natureza é um tipo de Deus. Porque a natureza é aquilo que cria todas as coisas do início ao fim. E ela cria sendo um ser necessário. Sendo uma natureza que é eterna. Porque se ela tem finitude, ela não pode ser algo que nos criou. Ela não pode ser algo que gerou a vida. Ela precisa ser algo que era vivo para gerar algo vivo. E por isso ela precisa do princípio de eternidade. É um pouco difícil de acompanhar esse raciocínio, mas a ideia de John Locke é justamente compreender que Deus só é uma opção viável a partir do momento que você é introduzido a uma lógica. E essa lógica só começa a fazer sentido quando você é apresentado a esse Deus. Que é por isso, inclusive, que existe viagem missionária. Por que eu estou falando disso? Porque a gente está falando de um homem que viveu entre 1632 até 1704. O que nós temos aqui? Nós temos alguém que passou e que está vivenciando a descoberta do novo mundo. Toda a América com seus indígenas e esses povos originários da América são povos que não adoram ao Deus cristão. E isso faz total sentido na cabeça de John Locke que se de fato eu quero que eles adorem um Deus cristão, eu preciso cristianizá-los. Eu preciso evangelizá-los. E não necessariamente esperar que eles tenham inatamente a ideia de um Deus perfeito como Deus cristão. Outro filósofo importante é David Hume. David Hume viveu entre a época 1711 até 1776. E qual é a grande contribuição dele? O ceticismo. O ceticismo moderno é instaurado a partir de David Hume. Porque David Hume, ele dá um passo a mais no pensamento de John Locke e no pensamento de Francis Bacon. Para David Hume, o hábito não gera necessidade. O que isso significa? Significa que se eu te perguntar, um sol nascerá amanhã? A resposta é talvez. Porque você não pode ter a certeza de que o sol nascerá amanhã. O mundo pode acabar. Assim como você não pode ter a certeza de que o mundo vai acabar. Porque a gente não sabe. Não tem essa certeza. A gente não prevê o futuro. Porque, de acordo com o pensamento, inclusive, de Francis Bacon, é um pensamento de que você precisa ter uma experiência concreta dia após dia, de forma exaustiva. E David Hume, ele pega isso, ele capta isso e pensa de fato, a gente só pode falar daquilo que a gente tem experiência. O problema é que boa parte daquilo que a gente analisa na ciência também provém de racionalismo e não necessariamente de experiência empírica. Bom, bora pensar num exemplo que o próprio David Hume faz, que é o jogo de bilhar ou o jogo de sinuca. O que a gente vê? A gente vê que tem um jogador que ele bate na bola branca com um taco, a bola branca bate na bola dois e a bola dois vai pra caçapa. O que nós temos ali é um princípio de causa e efeito. Eu bato a energia do choque que eu dou na bola branca. Faz com que ele se movimente, você tem energia cinética ali, essa energia cinética bate na bola dois, que é transferida pra essa bola dois e a bola dois começa o seu movimento. Nós temos um evento de contiguidade, você tem um evento onde o espaço e o tempo estão acontecendo ali, você enxerga o movimento, você enxerga o choque, mas você não enxerga uma coisa, a energia. Você não sabe a energia que foi trocada entre atacada, entre a bola e entre a outra bola. Porque pra você compreender energia, você precisa abrir mão da experiência e começar a pensar de forma abstrata. É aqui que David Hume, ele cria um problema. A causa e o efeito não é um princípio universal. Não é porque você enxerga um efeito que você vai saber qual é a causa dele. Não é porque você enxerga uma causa que você vai conseguir deduzir o efeito. Porque fazer isso é tentar prever o futuro. E prever o futuro é maluquice. Você passa numa ponte, você não tem medo que essa ponte caia. Por quê? Porque um engenheiro construiu aquela ponte e teve um grupo de pessoas que estudou aquilo. E esse estudo, ele veio por meio dos cálculos. E os cálculos, em geral, estão tentando prever quais são os efeitos de cada causa que vai sendo colocada ali. E nós, inclusive, aceitamos isso porque acreditamos que, de fato, esse trabalho foi bem feito. Só que esse trabalho bem feito visa prever o futuro. Essa ponte, ela consegue aguentar tantos quilos, mas eu só vou saber o quanto essa ponte, de fato, aguenta quando eu tiver o quilo máximo em cima dela. Entende? Não tem como prever as coisas, porque prever significa abstrair. E abstrair significa que você não teve a experiência. É a mesma coisa quando eu pergunto é verdade que o sol nascerá amanhã? E você diz é verdade que o sol vai nascer amanhã. Não, não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque você está inserido em um hábito. E hábito não gera necessidade. Não necessariamente amanhã o sol nascerá. Assim como o fato de alguém estar jogando sinuca bater na bola branca não necessariamente vai fazer com que a bola dois entre na caçapa. Mas também não significa que é a tacada que faz com que a bola branca caminhe. O que David Hume cria é um grande jogo, uma grande brincadeira, que abre mão de muitas coisas. Ele, de fato, ele é um cético. E como cético, ele só acredita naquilo que ele vê, naquilo que ele experimenta, naquilo que ele experiencia. E por isso, para ele, toda ideia, toda racionalização é uma impressão pálida. É uma experiência que perdeu a sua força. É uma abstração daquilo que você pode vivenciar no mundo. E quando nós temos essas experiências, nós temos a mania de juntar essas experiências, refletir sobre essas experiências, e colocar elos onde não tem causa e efeito é justamente esse elo entre a causa que fez com que o efeito acontecesse da bola branca rolar e a tacada do jogador. Mas essa causa só faz sentido a partir do momento que eu começo a abstrair. Não é necessariamente na experiência, porque na experiência eu não enxergo causa e efeito. Eu enxergo movimentos acontecendo, eventos após o outro. E eu tento fazer a ligação entre esses eventos colocando esse conceito abstrato de causa e efeito. E eu não preciso falar mais nada, além de que a metafísica começa a entrar em crise. O que é a metafísica? São aquelas compreensões que vão além daquilo que a gente pode experienciar no mundo. Se a física estuda a natureza, a metafísica estuda o que está acima da natureza. Por exemplo, pressupostos. Um cientista não pode simplesmente fazer as experiências por fazer as experiências. Ele precisa deduzir as experiências. Porque senão o cientista tem que ficar preso no laboratório 24 horas por dia vendo o experimento dele exaustivamente. Ele não pode deduzir coisas. O que não acontece na realidade. Só que o movimento moderno é empirista. Ele faz com que a ciência seja vista como isso. Aquilo que você precisa de fato experimentar exaustivamente. E se você não conseguiu ver na sua experiência, você não pode colocar como conclusão. Você não pode deduzir. E isso fez com que a metafísica entrasse em crise porque nós não podemos deduzir coisas que não estão presentes nas nossas experiências sensitivas. O que significa que eu não posso deduzir nada. Por exemplo, o conceito de liberdade, que é um conceito que vem da Revolução Francesa para nós e tudo mais. Liberdade, igualdade, fraternidade. São conceitos vazios. Porque não existe a coisa liberdade no mundo. Não existe a coisa igualdade no mundo. Não existe a coisa fraternidade no mundo. Você tem uma experiência psicológica que você abstrai para dizer isso é igualdade, isso é liberdade, isso é fraternidade. E isso faz com que a metafísica comece a entrar em crise. Bom, se eu não consigo ver essas coisas que parecem ser aplicáveis no mundo, como sermos livres, como sermos iguais, como sermos fraternos, então o que dirá Deus, humanidade, alma? Essas coisas não são experienciáveis.